Os 5 erros que você pode cometer na parceria pra vender o seu amigurumi. Primeiro erro da parceria lucrativa, da parceria que vai trazer os seus 3 mil reais. O primeiro erro que vai te impedir de fazer essa parceria boa é procurar apenas amigos. Mas eu não tenho amigos, Ju, que tem muitos seguidores. Mas eu não conheço muitos amigos que tem seguidores. Eu não conheço ninguém que tenha seguidores. Eu não conheço ninguém que possa fazer uma parceria. Eu não conheço ninguém que queira fazer uma parceria. Parceria não é necessariamente feita com uma pessoa que você conhece. Na verdade, muitas vezes é melhor você fazer uma parceria com quem não conhece. Porque as pessoas que conhecem, seus amigos, sua família, ela tem que te divulgar de graça. Você bota ela na pressão pra te divulgar. Manda foto pra ela e fala, pode postar aí no seu Instagram, amiga. Agora, uai, que amizade é essa? Amizade de porta de boteca? Pode postar, aposta e marca meu Instagram aí. Vai trazer o máximo de seguidor do seu Instagram. Vai vir pro meu também. Mas aí você não precisa fazer a parceria de enviar um amigurumi pra ela em troca. Outra coisa que você pode fazer com a amiga da parceria é falar assim, amiga, eu quero fazer uma parceria com você. Eu vou fazer esse amigurumi aqui com as características do seu filho. Eu vou fazer um preço especial pra você. E em troca você vai me divulgar aí. Então, você não vai dar pra ela. Você vai vender pra ela com um preço melhor. Um preço de amizade. E ela vai te retribuir te divulgando. Mas não necessariamente você precisa fazer a parceria. Parceria orgânica onde você dá um amigurumi em troca de seguidores. Você não precisa fazer com uma pessoa que você conhece. E como que eu faço então, Ju? Entra no Instagram e viaja lá dentro e começa a oferecer parceria pra quem você não conhece. Ju, eu ofereci pra uma pessoa e ela não quis. Próximo, é assim mesmo. É a mesma coisa você vender, vender, sei lá, ar-condicionado, né? O povo antigamente tinha esse negócio. Vender ar-condicionado de porta em porta. Antigamente o pessoal vendia assim, vende de porta em porta. Pessoal não quis, próximo. Segundo erro, tá? Segundo erro que pode te impedir de faturar os seus 3 mil reais através da parceria é buscar por conta grande. Você olha só pras pessoas mais famosas. Vai ser legal se a pessoa famosa te compartilhar? Vai ser muito. Da hora. Você já bomba de uma vez só. Mas não necessariamente precisa ser assim. Principalmente porque geralmente quando é uma conta muito grande, essa pessoa recebe pra fazer divulgação. Então ela não faz divulgação gratuita em troca de produto. Uma vez aconteceu comigo, eu fui atrás de uma parceria com uma blogueira que era da minha igreja, que tinha dois filhos. Então ela tinha tudo a ver com o meu produto. Tinha tudo a ver com o que eu queria vender. O público-alvo dela eram mães. Na mesma faixa etária que eu tinha definido o meu avatar. Eu tinha certeza que ia ser uma baita de uma parceria. Eu acho que ela tinha uns 100 mil seguidores, mais ou menos. Entrei em contato com ela e aí ela me explicou que ela fazia a parceria paga. E ela falou que se eu quisesse mandar um amigurumi, que ela fazia uma divulgação. Mas que eu teria que mandar três amigurumis, porque eram três crianças. Eram dois filhos e uma sobrinha que fazia parte ali daquele canal de blogueirice, né? De blogueiragem. Só que ela falou pra mim que ela fazia a parceria paga. E aí ela me mandou até uma proposta de quanto que ficaria a parceria paga. Pra mim não valia a pena, não é que não valia a pena, é que eu não tinha aquele dinheiro mesmo pra fazer aquela parceria. E aí ela falou que eu poderia mandar que ela divulgava lá. Falei, beleza. Preparei os três amigurumis, não foi um, foram três. Então multiplica aí. Três de 180, 540. Só de amigurumi tinha 540. Fui ansiosa pra esse amigurumi chegar lá pra ela me divulgar. Falei, cara, vai bombar, porque toda coisa que ela posta tem um monte de mensagem e tal. Vai bombar. Ah, nossa, eu vou rachar, vou rachar agora, vou rachar agora. Eu não tinha rachado ainda. Vou rachar agora, agora eu faço meus 3 mil reais. Falei, agora eu faço meus 3 mil reais. Eu tô esperando. Quando chegou lá, ela fez um story. Sabe quantos seguidores, quantos clientes eu ganhei? Nenhum. Sabe quantos seguidores eu ganhei? Nenhum. Ela fez um story. Ou seja, essa foi uma super parceria furada. Outra coisa, você não olhar o propósito desse Instagram. É muito legal quando o seu propósito se junta com o propósito do Instagram. Se você vai fazer uma parceria com o fotógrafo, você tem que ver se o seu produto combina com o que o fotógrafo vende. Porque a parceria não pode ser só eu te dou um amigurumi e você me divulga. Não, você tem que pensar em toda a estratégia por trás. Qual que é o seu objetivo? Vender amigurumi pra outros fotógrafos? Porque se for, você vai ter que fazer amigurumis específicos pra fotografia. Eu já fiz amigurumi específico pra fotografia. Fazia um ursinho pequenininho e uma toquinha de newborn combinando com ursinho pequenininho. Aí eu fazia de várias cores. Só que aí você tem que ver se o propósito é o mesmo. Ah, Ju, não, não é assim. Eu quero vender mini-min. Eu quero vender amigurumi personalizado, só que eu quero que esse fotógrafo me indique. Porque ele tira muita foto de mãe gestante. Ele tira muita foto de criancinha pequeno. Então o que eu faço? Se você fizer pra esse fotógrafo o ursinho com a toquinha, vai adiantar ele te divulgar? Será que ela vai pensar, nossa, que toquinha legal. Será que essa pessoa também faz brinquedos para Natal? Não. Então se você quer fazer uma parceria com esse fotógrafo, você quer que ele te divulgue, o que você vai fazer? Você vai fazer o fotógrafo. Você vai fazer o mini-min do fotógrafo. Você vai fazer uma camerazinha aqui pendurada no pescoço. Você vai fazer o cabelo do fotógrafo. Um pedestalzinho legal pra ele colocar em pé. Você vai fazer a logo do fotógrafo aqui na frente. Você vai caprichar, mas você vai fazer o fotógrafo. Você pode até fazer um sorteio. Liberar um sorteio pra esse fotógrafo. A gente vai fazer um sorteio aqui pros seus clientes. E a pessoa que ganhar, a gente vai fazer a filha dela em amigurumi. Quando você for fazer uma parceria, gente, você já tem que imaginar o parceiro recebendo esse amigurumi. O que ele vai fazer? O que os clientes dele vão achar? Fecha o olho por um minuto e imagina toda a situação hipotética que vai acontecer daqui pra frente. Se eu tivesse fechado meu olho naquela parceria ruim lá, eu poderia ter previsto isso. Será que quantas divulgações que a pessoa vai fazer? Será que isso vai trazer alguma coisa pra mim de volta? Será que eu realmente mostrei a importância do meu trabalho pra essa pessoa? Então imagina que esse fotógrafo esteja recebendo o minimin dele ou o minimin do filho dele. Gente, acabei de receber aqui lá da Guberumi o meu amigurumi personalizado. Olha isso, gente. Ela fez a minha característica. Olha que coisa mais doida que ela fez. O meu sapato. Gente, vocês sabem que eu tô sempre mostrando aqui o meu sapato e tal. Vocês entendem? Você imagina ele mostrando isso pros seguidores dele. E os seguidores dele vão assim, nossa, que legal, que coisa diferente. Ele em amigurumi, ele num boneco. Como que será isso? Quanto que será? Ela vai atrás do seu perfil. Ela vai lá, vai te seguir e vai procurar de você. Terceiro erro. Não vender o amigurumi antes. Esse aqui pra mim é o pior dos erros de todos, tá? Esse aqui pra mim é o erro que mata mais rápido. Tem gente que falou assim, Ju, eu fiz a parceria e não deu certo. Perguntei, como foi que você fez a parceria? Ela falou assim, ó, eu vou te enviar um amigurumi. Você escolhe qualquer um lá do meu catálogo. Ou seja, você já não vendeu nada. Você tá falando qualquer um. Nem você não tem um negócio pra apresentar pra pessoa. Nem você tem uma importância, um valor pra apresentar pra pessoa. Como que a pessoa vai te dar valor do seu amigurumi? O que você acha se alguém falar isso pra você? Pega qualquer coisa, em troca você me divulga. Quanto que tá a régua do valor dessa pessoa? Qualquer amigurumi? Não, não é desse jeito. Se você fizer desse jeito, a pessoa vai pensar que você tá pegando o boi de tá mandando um presente pra ela. Se ela pensar isso, você esquece. A parceria já deu errado, já morreu por aí. Então como que eu vou fazer, Ju? Você vai vender o seu amigurumi antes. Você vai mostrar pra pessoa que o seu amigurumi, ele vale muito mais que 180 reais. Você vende por 180 porque você precisa colocar um número. Mas esse amigurumi aqui, ele é educação, ele é diversidade. Você vai vender da mesma forma que você venderia se você estivesse trocando por dinheiro. No final da sua conversa, o parceiro tem que estar assim, meu Deus, eu preciso desse amigurumi. Eu quero esse amigurumi, eu preciso. Nossa, vai ser muito legal quando esse amigurumi chegar. Como que eu faço pra ter esse amigurumi? Aí você vai entrar com a proposta. Não, calma, não precisa pagar. Eu vou te dar esse amigurumi, eu quero te presentear com esse amigurumi. E em troca, você vai fazer essa, essa, essa e essa divulgação pra mim. A pessoa vai estar tão ansiosa pelo amigurumi que quando chegar, ela vai falar assim, gente, eu não tô acreditando. Olha o que chegou aqui, meu Deus, é igualzinho mesmo. Bem que ela falou e tal. E esse amigurumi aqui também serve pra isso. E ela me falou que serve pra isso e eu posso usar pra isso. E vocês sabem que o meu filho isso, então esse amigurumi e aquilo. E esse aqui é muito bom pra isso, pra aquilo, pra aquilo. A pessoa vai vender pra você. Por quê? Porque primeiro você vendeu pra ela. Agora, se você não vender, não tem como a pessoa adivinhar o valor do seu amigurumi. Então, esse erro aqui pra mim é o mais fatal de todos. Você não vender o seu amigurumi, você não mostrar o valor do seu amigurumi antes de fechar a parceria. Quarto erro, achar que parceria paga não vale a pena. Igual eu fiz. A mulher lá mandou a proposta e tal, o preço das parcerias dela. E eu achei que valia mais a pena mandar o amigurumi pra ela do que pagar pela parceria. Se você encontrar um parceiro que é a sua cara, que fala do mesmo assunto que você, ele é fonoaudiólogo, trabalha com criança pequena, ensina criança pequena a se desenvolver, parceiro é dentista infantil, o Instagram dele bomba, porque ele tá sempre falando sobre a importância de tal, tal, tal. Enfim, você vai procurar o parceiro que mais combina com você e você vai pagar. Se ele fala, não, eu faço, mas eu só faço parceria paga. Quanto que é a sua parceria? Ah, 300 reais. É investimento, gente. Porque muitas vezes quando você paga, ele faz uma parceria muito mais intensa pra você. Ele vai te divulgar muito mais, porque você pagou por aquela parceria. Quanto que é? 300 reais. O que que envolve essa parceria? Ah, envolve 4 stories, 2 meses de postagem e um sorteio. E você não precisa me mandar amigurumi, porque acontece isso. Você não precisa mandar amigurumi, você manda foto e a pessoa faz lá a divulgação no canal dela. Mas não esqueça de seguir todas essas outras regras. Veja se esse perfil é um perfil engajado. Porque o que acontecia muito comigo, que eu falei que muitas pessoas viam atrás de parceria, vinha muito blogueira assim que acabou de abrir o Instagram. Eu sou blogueira e tal, e eu queria fazer uma parceria com você. E você me envia um amigurumi e eu te divulgo aqui. Quando eu entro no Instagram da pessoa, não tem ninguém lá dentro do Instagram dela. O que que vai adiantar ela divulgar pra mim? Não adianta você fazer parceria com quem não tem seguidores e principalmente com quem não tem engajamento. Antes de fazer a parceria, avalie se essa pessoa tem engajamento. Porque tem muita gente que compra seguidores. Você vê a pessoa lá, tem 100 mil seguidores. Quando você vai ver a postagem da pessoa, não tem nenhum comentário. A quinta coisa é justamente essa, não estudar o seu parceiro antes. De onde ele é? Você faz uma parceria, a pessoa é lá da Conchichina. Não vai comprar de você. As pessoas não vão te seguir. Pra quem que ele fala? É pro mesmo público que você mesmo? Será? Por exemplo, a gente falou ali do fotógrafo. Fotógrafo que faz foto de criança. É o mesmo público que você? Sim. Mas e o fotógrafo que faz foto de casal? Será? Vamos analisar, vamos pensar. E o fotógrafo que faz foto de paisagem? Aí eu acho que já não tem nada a ver. Então estude o seu parceiro antes.